Fechar. Se a eleição fosse hoje, teríamos Dilma Rousseff e Marina Silva disputando o segundo turno. Marina é melhor que Dilma? O capeta, junto com o Lúcifer, na chapa, é melhor que Dilma. Eu viro evangélico e ambientalista no segundo turno para fazer campanha para Marina. Eu estou brincando, obviamente, mas o fato é que a gente precisa entender que hoje o Brasil vive um momento muito perigoso, Joyce, de aparelhamento da máquina estatal completa. Nós temos petistas disfarçados de ministros até no STF, e o próximo presidente vai apontar mais alguns. Nós temos um cenário hoje realmente de ameaça bolivariana, isso precisa ser dito. Então, essa ideia de que ambas são ruins, a Marina tem um histórico do PT, tudo isso é verdade, mas é a metáfora que foi tão bem capturada por um sujeito do mercado financeiro, até que deu na coluna do Lauro Jardim aqui na Veja, que é o seguinte, a Dilma é um tiro certeiro na nuca. Enquanto que a Marina é uma roleta russa. E aí um amigo meu até qualificou um pouco melhor, sim, uma roleta russa com cinco balas no tambor. Mas que seja, tem a chance de sair justamente o vazio. Então é óbvio para mim que tem que ir de Marina, se for a Marina e a Dilma no segundo turno, pela chance de renovar o quadro. Até a turma nova aprender os meandros do esquema podre lá de Brasília. A gente ganha um pouco de tempo e o bolso também, um pouco de alívio. Então tem que desaparelhar, desintoxicar a máquina, tirar um pouco dos ratos que estão lá, dos cupins que estão lá roendo, comendo todas as estruturas da nossa república. Então eu não tenho muita dúvida, a prioridade é tirar o PT do poder. Rodrigo Constantino, colunista de Veja, hoje no Aqui Entre Nós. Só...